Bom dia pessoal, estou aqui com esse DAF aqui, estou aqui fazendo um vídeo aqui, com essa carreta aqui que eu vou pegar aqui, é do meu amigo Marcos Vinicius, lá do canal Top Fans, lá do Facebook. E eu estou aqui com essa DAF aqui, com essa pintura aqui, que eu peguei lá no blog, lá do Eurotrux, estava no Facebook, o nosso amigo colocou, eu peguei, estou testando aqui, é muito bonita, aí eu resolvi colocar ela, vou mostrar para vocês aí, olha que bonito, vamos lá pegar a carga, vou mostrar a carga para vocês aí, o nosso amigo fez lá, o câmbio em H aqui, E ele fez uma ski, uma ski boa aí, muito legal aí, eu peguei, ele falou, faz um vídeo para mim, eu falei, vou fazer, aí Marcos Vinicius, estou fazendo um vídeo aqui, viu, mas depois, mas muito bonito esse DAF aqui, olha, peguei esse aqui mais simples, só com 460 cavalos, Muito legalzinho, ó, tem lá no blog do Eurotrux, lá, eu achei esse, esse interior aqui da DAF, muito legal, ó, motorzinho meio fraco, né, Eu tô nesse perfil aqui, que eu não, 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 não está totalmente, Enchido lá, então tem pouca coisa, opa, sai daqui, Câmbio em, em H, com duas caixas, É aqui que nós vamos pegar, hein, não é aqui não, é ali na frente, E... Vamos pegar, galera Tô trabalhando aqui com o câmbio, com duas caixas, né, Uma simples e outra reduzida Acho que vamos pegar essa carga aqui, Tô no mapa RBR, Do Wagner Então vamos pegar essa carga aqui Aí, essa daí, ó, transestradeiro Vamos pegar, vamos daqui, ali Podia pegar pra Tubarão, mas ficar muito longe Vamos pegar essa aqui pertinho, de São Paulo, pra Taubaté Terra do Jean, lá do 3Games Vamos lá Vou até aqui pra fora, pra mostrar pra vocês, ó Essa, essa carga aí, ó, transestradeiro Vamos ligar a farolzada aqui, né, pra ficar bonito aqui também, né Vamos ligar a farolzada aqui, ó Então, é isso aí, ó Legal Os farolzados aqui com C, ó C de Carlão, aqui Transestradeiro Vou pegar ela aqui Vou pegar ela, puxar ela aqui pra frente, pra mostrar pra vocês, né É por causa dela que nós estamos aqui Opa Não deu ainda Essa aqui, ó, a outra É a outra, hein, meu Deus Deixa eu ir pra dentro, que é melhor Eita Isso que dá, hein Pior que eu não bebo, hein Se eu beber, isso ainda é tudo bem, né, mano Mas nem beber eu bebo Mais Tá ali, a carga tá ali, ó Pronto Tá aqui a carga, ó Pronto, tá junto, lá Vamos gostar pra vocês da carga Deixa eu ficar ela aqui Muito bonito, hein Gostei da esqui aí, viu Marco Vinicius Muito legal, ó Muito legal mesmo Transestradeiro Olha que legal essa carga Muito legal Nós estamos aqui em São Paulo, hein Vamos lá pra Taubaté Caminhoneiro É, caminhoneiro é mais que uma profissão É uma paixão, certo Deixa eu até tirar esse Aqui embaixo, ó Marco Vinicius Olha ele aqui, ó Chapa Chapa boa pra jogar, hein Jogar essa chapa aí Então tá aqui, ó Vou até tirar uma foto aqui Pra gente colocar lá Deixa eu achar uma posição melhor, né Isso aí Vamos tirar uma fotinho aqui, né Manto, ó Uma fotinho legal aqui Trava não, mano Trava não Então tá muito legal Eu gostei dessa 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 esqui aqui Que retrata muito bem, ó As esqui As As carretas aqui do Brasil, né Muito legal Gostei Mais uma daqui, ó Fica legal mesmo Depois eu tiro outras aí Essa Vamos lá pra dentro aqui Vamos aqui Vamos pôr aqui, ó O GPS Já vamos sair aqui Dá pra sair aqui Dá pra fazer uma foto Que legal também Aqui é bom Tirar a foto Segura aí, mano Segura aí Que você tá tirando aí Vamos tirar uma foto Legal aqui Espera aí Deixa eu tirar uma foto aqui Aqui do caminhão Ele é folgado Ele vem filmando Vamos lá Vamos pra dentro Tá muito bonito aqui Por dentro também Pra gente pôr lá no Pra gente pôr no Do vídeo, né E lá no Face, né Aqui, ó Tirar essa foto aqui também Andando mesmo Deixa eu pôr aqui mais pra cima Tá bonito aqui Deixa eu tirar isso aqui Também, né Fica legal a foto Tira a foto Tem que tirar sem esses Sem os Os O GPS, né Pra ficar legal, né Só o GPS do caminhão mesmo Daqui a pouco Esse vídeo já vai estar lá no YouTube Pra quem quiser ver Calma aí Agora ficou bom Agora vamos lá Pau na máquina, né Gente Mandar um abraço pra todo mundo Do Expresso Tavares Que ontem nós tivemos um Uma reunião Explicado lá Com o Léo O Vitor Foi todo mundo lá O Edri Todo mundo Se não eu esqueço o nome Fico pensando Outra coisa Que eu esqueço o nome A Silvana O Dorzinho Tá meio fraco O bicho Tá pesadinho Segura ele Não vai dar não Vou esperar Tá muito legal E foi explicado lá Muita coisa lá Acho que agora vai Nosso Nosso Expresso Tavares Já tava bom Agora vai ficar melhor Viu Porque Porque é muito legal Viu A explicação agora Não vai ter tanta bagunça E mais gente Mais gente vai poder entrar É isso aí Então tá Quem quiser ir lá Trabalhar lá É só falar com a Silvana Que ela é DP lá Departamento pessoal Lá Lá da empresa Vocês podem ir lá Falar com o Helder Léo lá Que é o dono lá Ele já indica Vocês lá Agora vai ser bom Tudo que eu vi lá Então mandar um abraço Abraço pra todos lá É só ir lá Que vai ter Tem as regras Lá na página Vai ser legal Vamos aqui pra fora Abraço pra todo mundo Lá do Radical Lá Tô na oitava marcha Já aqui O bicho não anda Não na marcha Vamo lá Então É isso aí Muito abraço A todo mundo Fez isso aí Também Matheus e Ativaia Eu chego aqui pra dentro Que é melhor Isso aí Vamo lá Chegar pra Taubaté Então tô fazendo Esse vídeo aqui Homenagem a você Meu amigo O Marco Ele fez Trabalhou pra caramba Fazer essa esquio Ont Eu falei Vou fazer esse vídeo Então É isso aí Vamo lá Continuando Abraço pro Jorge Motorista Lá Que a gente Vô Sempre tá assistindo Meus vídeos Aí Esse vídeo Já falei Não é profissional Tem chiado Tem Não é edifício Limitado Entendeu É só um vídeo Pros amigos Não é pra Jogo lá no YouTube Porque é mais fácil Pros amigos Pegarem Mas é vídeo Mas é vídeo simples O pessoal fica chiando Vídeo dos amigos Pra mostrar o caminhão Pros amigos Algumas coisas Alguma cidade Vídeo dos amigos E pra mim mesmo Que eu gosto de assistir Então fica aí Então fica aí Quero que deseja também Pra todo mundo aí Boas festas Natal já passou Que o ano Seja muito bom Todo mundo Continua jogando Seu Eurocruc Aí Continue lá Trabalhando Com ônibus Lá no Express Tavares Pelo jeito Você tetra campeão Vai ter jeito Vamo parar no poço Aqui pra encher o saco Do cara Eu sempre gosto De parar aqui Pra encher o saco Do cara Vamo lá Encher o cara Encher o saco Do cara Sai da frente Sai da frente Eu quero falar Com meu amigo Ali Sai da frente Vamo lá Vamo encher o saco Nele aqui De novo Ele xingando Aí pra caramba Todo dia Vem encher o saco Nele Ô meu Vou trabalhar Rapaz Trabalhar Pô Tá na hora Aí mano Vamo trabalhar O caminhão Tá lá Encostado Aquela mulher Não vai voltar Mais pra você Não Rapaz Esquece dela Uma outra Uma loira Bonita Uma morena Bonita Rapaz É Vamo lá Vamo lá Rapaz Tá bom Então tchau Fica aí Fica aí Que nós Fica aí Que nós Tem que trabalhar Se não quer ir trabalhar Nós vamos trabalhar Então vamos aí Vamos aí Vamo aí Não quer ir Te dar uma carona Não quer não Então fica aí Tchau Todos Eu encho o saco Desse cara Eu passo aqui Pra parecida Pra qualquer lugar Eu encho o saco É isso aí pessoal O negócio é se divertir Isso aqui Não é nada a sério Não É uma zoeira É uma diversão Tem cara aí Que leva muito a sério Essas coisas Primeira Que aí já tá a sétima Mas a gente continua Até a sexta De novo Que aí vai até A décima segunda É o câmbio Mais fácil Que tem pra dirigir Depois do automático Que é mais gostoso Que tem É só vocês pegarem Eu acho que Se vocês Tiverem condições Aí Comprar um G27 Vocês vão ver O jogo vai modificar Paga em 10 vezes Que nem eu Paguei 12 vezes Tô nem aí Crédito é pra isso mesmo Sem juros Negócio sem juros Com juros não dá Então gente Gostei mesmo Aqui da Interior Aqui da DAF Que o cara fez Não desmerecendo A do Do Jan Que é muito bom também Nosso amigo Que mora aqui em Taubaté Dono do canal 3 Games Do Radical Lá Entendeu Gente boa Mas essa tá bonita Tá muito louca Isso daí Dá um abraço Pra todos os meus amigos Lá do Do Face lá Que tem as páginas deles lá Entendeu Eu não lembro Todos os nomes né Então Se conseguir lembrar Todos os nomes É uma boa Porque eu sou esquecido Esqueço o nome pra caramba Mas eu esqueço até o meu nome Aí Chegando em Taubaté Acho que chovei ali Há um pouquinho Estamos chegando lá Estamos em São Paulo Pertinho Viagem é de 170 km Tá faltando 80 km Olha o que não está aí É isso aí É isso aí Não esquenta não Pessoal Chiado A gente tem mesmo Equipamento Não é de primeira Aqui não Eu não sei fazer Vim direito não Quem quiser ver Vim com chiado O pessoal estava reclamando Que tem um chiado Mas acho que é mais Só no fone de ouvido Que escutar no fone de ouvido Dá chiado Porque eu acho que Minha aparelhagem Não é de primeira Deve ser isso aí Aí subindo bem Até que está bom Subindo em décima Décima primeira aqui Subiu bem Toma aí Então tá aí Marcos Vinicius Só a carga ficou 10 Show Gostei mesmo Ser caminhoneiro Mais do que Que uma profissão É uma paixão É paixão Muito louco Muito louco Opa 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 O que foi Que aconteceu lá Na frente Sei não Que aconteceu lá Mas Está valendo Vamos ver Que aconteceu lá Sei lá Deve ser um buraco Um bug Da estrada Estamos no mapa RBR Pulou Mas ficou na estrada Não pode elogiar Muito não Transestradeiro Bonito Que caminhão Que é esse daqui Só não vi O caminhão Acho que é um Renault Isso aí Vou ver Que caminhão Que é isso aí Vou fazer um Com esse caminhão Que está aí Na foto Hoje eu quis pegar Isso aqui Eu sou corintiano Mas Sem preconceito Peguei Esse verdão Aqui Sem preconceito Sou corintiano Estamos aí Sem preconceito Pedágio Sem cancela Fiquei muito parado Nesses pedágio Fiz um mod Sem cancela Porque não dá Não Sômito com ônibus Sexta marcha Vem aqui Joga na primeira Já está na sete Vai embora No lugar No lugar da segunda Já é a oitava No lugar da terceira Na segunda caixa Já é a nona E assim vai Vai embora Estica um pouquinho Porque aqui O motor é meio fraco Já puxa Aqui no lugar Da quarta Já a décima Dando um toque Assim que Às vezes o pessoal Pede pra mim Dá um toque lá Então todos os caminhões A maioria Só os Peterbilt Que é meio diferente Que você tem os caminhos diferentes Que é duas primeiras reduzidas E os caniores lá O resto é tudo scan É tudo Depende do câmbio Que você troca lá Na hora Que você equipar ele Com 14 marchas 13 marchas 10 marchas Com 6 marchas O ônibus É tudo Aí 6 marchas É só ali O ônibus O ônibus Principalmente O motor 1200 Lá O de 550 cavalos O Mercedes Ele é 6 marchas Quando o câmbio 6 marchas É normal É normal Nem que fosse qualquer Só uma caixa Legal mesmo Legal Caçapava Passando por caçapava Aí Estamos no mapa RBR Que legal Abraço Pra todo mundo Aqui Boas festas Pessoal aqui Da Da Vila Galvão Aqui Que é o Em Guarulhos Aqui O bairro onde eu moro Aqui Pessoal da Constância Aí Dá um abraço Pro Pro Ney Meu amigo Aqui Meu vizinho Neto dele O Igor Tá todo mundo Isso daí Negócio é isso aí É fazer o bagulho Na humildade Até ficar falando Que vai fazer Muita coisa Que não dá Não vai dar pra fazer É na humildade É Na empresa Então é A aparelhagem Aqui é simples Não tem nem microfone Muito especial Nem nada Então é isso mesmo É o que dá pra fazer Fica chiando muito Baixa um pouquinho Aí O volume Se não Pensei Fone de ouvido Que Nada mesmo Aí não aparece Chiado Pelo menos No meu Aqui Eu vejo aqui No meu computador E na minha Smart TV Não dá problema Nenhum Testei Testei agora Não vi Chiado Nenhum Aqui Esses Novos Fones de ouvido São muito sensíveis Eles pegam Qualquer chiado Esses Novos Que vocês usam É muito Muito 10 É pra pegar Sensibilidade Então pega Tudo que é Chiado E esse barulhinho Que você vê Aí É barulho Da Esse barulhinho Chiado Aí Que vocês Escutam Também É da É da Estrada É o barulho Do jogo Mesmo Entendeu É o barulho Da O pneu Que é Realístico Pneu Na estrada É um barulho Que se tivesse Tendo um caminhão Você tá escutando Vamos entrar aqui Na terra do Jean Aqui Taubaté Taubaté Mano Vamos aqui Jogar na Terceira marcha Aqui Vamos subir Na manhã Aqui Só pra ver A danada A danada Na carreta Que legal Transestradeiro Tem uma foto Aqui Segura no freio Carna Você é a primeira Aqui Eita Não pode morrer O bicho Tá fraco O bicho É O motor Forte Você só Tira o pé Da embreagem Ele já Pula Isso aqui É o motor Mais fraco Aí Tem uma Nunca Não tinha Entrado aqui Nessa cidade Ainda Ali tem Uma estátua Ali É Legal Vamos entregar Isso aqui Vamos 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 Pra dentro É direto Ali Vamos ver Aquela estátua Ali Ah Legal A estátua Não Não sei Quem é Quem sabe É o Jan Jan Deve ter Mandado Colocar Essa estátua Aí Acho Que é A estátua Do Jan Da Trigame Vamos Vamos entregar Vamos entregar Tem que dar essa voltinha Aqui na praça Fazer o retorninho aqui Nessa praça Essa rotatória Fazer aqui de fora Pra ficar Pra ver o caminhão Legal Que interesse Aqui é ver o caminhão Legal Aqui Ficou legal Que tal Opa E de fora É meio embaçado Dirigir De fora É meio embaçado Mesmo Parece uma foto Aqui Né Deixa eu ver Que isso vai dar Ah Tira aqui Beleza Estou tirando foto É pra mandar Pro meu chegado Lá Vamos lá Vamos lá Tem que segurar No freio de mão Senão ele não vai É Você tá com esse câmbio aqui Se você não segurar No freio de mão Ele não sai não Eu vou ver aqui Onde que é Onde nós tem que ir Aqui é a esquerda É aqui a esquerda É aqui a esquerda Vamos lá Vamos lá Estradinha aqui Tudo bem Am Ele tá sumindo Os carros Deixa eu ver Onde que é a entrega Eita Tô meio perdido Aqui Acho que é pra lá É pra lá Opa Opa Não tinha entrado Em Taubaté Não tinha entrado em Taubaté Não sei se dá marcha O bicho É É meio fraquinho 460 cavalos É isso Au Peterbilt Travou aí Vamos ver aqui Por dentro Travou aí Ai meu Deus Acho que quebrou Tá arrastando ali Vamos aí Peterbilt 379 Daí Da transestradeira Aqui Todo mundo Tá transestradeira Essa empresa Vai ser muito boa Vai dar o que falar Eu colaboro Álcool zero Muito bem Beleza Leva não Leva não Que O bagulho tá embaçado E a multa é pesada Fora que você vai preso Viu o Reni Tomou umas a mais Saiu na balada Com a mulherada Aí já era Depois foi Foi querer emendar Né mano Isso se ferrou Né Querer se emendar Lá com os malucos Cansou Peraí aqui pra dentro Fica mais fácil Tá vendo aqui Os retrovisores Lá fora Em passado Aí Vamos entregar ali Por ali Acho que não é Eita Cadê É por aqui Eu não entreguei ainda aqui Deve ser ali É ali Tá ali Tá ali Só quero ver Onde que é a entrada A entrada Não é aqui não A entrada é do outro lado Onde que é essa entrada Agora que Agora que me ferrou A entrada é ali Vamos fazer o retorno Aqui Fazer o retorno Aqui Se não é tia Então tia Passa aí Passa aí Passa aí Entrando por dentro Do posto Aqui Entrando é aqui Eita Não é aqui não É ali Por dentro do posto Mesmo Deixa eu ver É ali A entrada é ali Por dentro do posto Ali mesmo Acho que é Por dentro do posto Aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Vamos aqui Aqui da Da área Por dentro do posto Entrada Vê Quero pegar na bomba Lá Passou Entrada Entra a entrada Opa Acho que é ali É ali É ali Você vê Que mancada Embaçado Vamos lá Vamos lá Vamos entregar Essa bagaça Não vim ainda Aqui Nessa Nessa empresa Aqui Então é isso aí Gente Já vou me despedindo A todos que ficam aí Uma boa festa Curtam bastante Muita paz Muita saúde Isso que é importante O resto a gente consegue Um pouquinho de saúde Um pouquinho de dinheiro Com o franguinho na mesa Um pedacinho de carne Qualquer coisa que você tiver Já tá bom Pronto Chegamos Falou pessoal Até a próxima Fique com Deus Boas festas Pra todos A família Todas aí Todos meus amigos E quem estiver assistindo o vídeo Fui